Olá pessoal, estou aqui com o grande secretário de saúde, Daniel Solange, e fiquei muito feliz aí que as horas estão andando, né secretário, tem previsão pra gente? Vitor, é isso, o pessoal prestou a todo vapor, feliz ano que vem que a gente está inaugurando aí. Bom, dia 22 de agosto de 2023, estamos aqui no conjunto dos ex-combatentes. Dia 22 de agosto, 10 de meia da noite, e agora estamos aqui no vereador Vitoru, deputado Mãe do Zé Guerreiro. Dia 23 de agosto de 2023, eu tive hoje o lançamento da reforma dos prédios da Poesia no Itararé, e tive agora, acabou nesse instante, o lançamento das obras da terceira fase da construção de 440 moradias aqui no Complexo do Alemão. Dia 24 de agosto de 2023, estamos aqui na Vira Olímpica da Mangueira, 22 horas, vai ser uma linha vermelha muito mais segura, muito mais iluminada. Dia 25 de agosto de 2023, vamos aqui na Vira da Óbvia, perdeu o costume, toda sexta-feira a gente vai dar a nossa caminhada aqui na feira. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho